Fala galera, novamente aqui no canal para fazer outro react, mas antes de começar, é aí Primeiro, o link na descrição é meu canal de react, vai lá e confere Dá aquela coisa com o número de conferir e não se inscreve lá, tá bom? Primeiro Tudo a gente é bater em 500 inscritos Primeira inscrição, vamos aqui para o canal do Lex Clash Racheiras vs Lua Superiores Demon Slay até o amanhecer, especial de 300k O cara tá chegando a 400k, o cara tá comemorando 300k É meio contradizente, né Alex? Mas, vamos lá, sem mais delongas, já Coré galera, fortalece nosso canal ouvindo nossos sons também no Spotify Link na descrição Vamos, se torne um Oni, que eu juro Eu me recuso, nona forma, reencontro Manjo bem na minha frente, meu maior oponente Anjo forte os meus entes, eu não posso recuar Pode vir com o que tiver, que sempre estou determinado Não é o risco de morte, irá me assustar Me solta! Não, eu não vou te soltar Eu aguentarei me filme com esses meus pés no chão Até que o sol nossa queime todo o seu corpo com a mesma intensidade que queima meu coração Ei, as pessoas prometem salvar Na vontade é eles que vão herdar E como o fogo queima E onde queima lastra Vem cá de frente, não fuja A caça Eu venci Eu venci Não fuja Seu covarde Olha, tá tudo bem Já vem encamado, vem aqui conversar Eu sei que é difícil A vida bate forte Mas arranja os dentes e não deixe de avançar Só saiba que eu confio em vocês E os outros passaram a confiar Sei que a chama da coragem arde em vocês Então só deixe ela queimar Mais um dos nossos caiu É inadmissível Mas mostrou que o superior não é invencível Nenhuma gota de sangue é igual Mas o que dão somos dedicação E eu carrego-se comigo O fogo ainda segue vivo Mesmo sendo mano eu tenho tudo o que eu preciso E eles nunca entenderiam se eu dissesse isso Sorri e levante sua espada Cê sabe que hoje Hoje será noite de caça A casa Por que tanta dificuldade? Cê teve piedade Por isso eu brinco com sua caça Cala a boca e anote minha fala Tenha certeza Um dia o garoto me paga E discussão desnecessária É só mais um dia E que um Hashira morreu e a lua segue em vida Insignificante Não é o bastante Nenhuma das respirações Superabilidade E vem do seu Deveria ter invadido o meu distrito Não são bonitos, não devoro ser ridículo Moleque, por que cê acha que pode comigo? Se o Hashira não venha eu confundi Localizei esse lugar pelo barulho Fiz um corte tão elegante que o Rony nem viu Fé fraca demais pra número 6 Saia logo daqui antes que eu me rir de vez Você não devia tocar nela, né? Se eu tenho veneno e é difícil de ficar de pé É mais de outra conta Mas não sou e a queda será dura É extravagante A maneira que eu fiz A parte dura A vila será destruída E você preso no meu jarro Sua atitude é indiferente Mas você ainda é fraco Eu me limpo Você é bom da forma e você tá acabado É uma pena que seu jarro é deformado E você vai pagar com sua vida Por ter dito isso Veja a verdadeira forma Do que isso que se ligou Não importa a sua forma A névoa cobriu tudo Lá bem na piada Marca despertada Porto sua cabeça em um segundo Eu sempre fui rejeitado de nascer Mas é que me enxergam como igual E eles disseram que precisam de mim A força cresce Amor transporta Vou proteger nossa até o final Que dividido, se liso Poguem voltar Querem me matar Mas nunca poderão me encontrar É que você não vai passar Chega de falar Sou eu quem irá te exterminar Boas caíram Mas Nezuko conquistou o sol É o que Muzan queria O descuidado não notou Que caiu na armadilha A castela infinita Ativado E o último confronto Fim Climata frio Meu olho viu Beleza que talvez me encante Me julgar demais Talvez se engane Preparei a vida toda Que gracinha seu esforço Mas chega de brincar Te abraço forte Enquanto eu continuo a devorar O céu brilhe trará sua queda Te enchendo de veneno Sua morte será lenta Te corroendo O que fez comigo Já não sou capaz Ferimentos já não regeneram mais A missão que eu deixei Foi planejada É o maior golpe Acabou sua sorte É de mim que você vai se lembrar Nos últimos instantes Nessa noite Meu rosto verá Falta pouco pra terminar Tenho forças e vou lutar Vou deixar nada me parar E os que morreram eu vou honrar Ainda é muito cedo pra pensar Assim traremos seu fim Os que carregam a esperança Vem em suas mãos Enquanto outros vivem pra causar o medo E cada um carrega algo no seu coração Uns esperança e outros trazem desespero Ninguém pretende se entregar Pra vencer vão se sacrificar No fim é o sangue que marca a disputa Entre Hashiras e Luas E a batalha se alonga Na noite mais longa E eles sabem bem o que fazer Ficarão de pé Ou sucumbirão Aguentando até o amanhecer Não, 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 não quero ouvir Você é mal Eu sou o tipo que não quer morrer Troquei a vida de todos que estavam comigo Apenas pra sobreviver Meu mestre duro Tirou sua vida por nada Enquanto eu me torno imortal E agora nada me para Você não é imortal Só é arrogante Sinto que vai ser cobrado Se tivesse confiado Você estaria bem melhor caigado E hoje eu sou mais forte Protejo os que andam comigo Espero que lembre do peso da morte Do sol foi durante o último suspiro É necessário que eu mantenha o foco Por isso como água soa Calmaria Mas lua se for necessário Eu serei agressivo Me torno a tormeida Que afoga a sua vida Quem não tenta repetir novamente Enche sua cara de soco Levanta o que você faça Posso antecipar Como eu fiz com o rengoto Logo meu punho vai te atravessar Meu passado doloroso Em ser mal só vou em dobro Sinto que você tá nervoso E facilmente eu vou te esmagar Silêncio Atento Nem no maio ou labirinto Eu tô perdido Eu te eco Localizo facilmente Demônio Cê tá lidando com a serpente Você tá louca Pessoa muda de novo Você tá perdido dentro do meu jogo Simples que chegue Tô perto de mim Eu retalho o seu corpo Finalmente encontramos você Que agora é hora de achar o Muzan Messe Muzan Por que tu disse? Apenas morra naquilo Você sabe quem eu sou Sua perna logo treme Seu corpo não se move Medo no subconsciente Aceite a minha proposta Pense logo e não demore Já que não quer aceitar Então que o segue já Só que eu chego como vento Cê não sabe de onde vem Não vai matar o Toki Antes eu te corto no meio Cê não é dentro da sua brisa A lua domina a batalha Suki no Kokyu Go no Katar Que fogo sai Então corte que eu tiro Sua brisa velha no sanguíneo Que te paralisa Eu ainda tô de pé Se junte a batalha É hora de caçar Eu quero de medo Mas mesmo eu não sei Não serão capazes de me dotar Então que tal se o mais forte Entre os Hashiras se juntar? Quadro contra um Anseio por isso Onde posso usar tudo aquilo que eu tenho? Você é forte Reconheço Mas não abalo o coração que eu tenho Na exploração da lua Diversas formas eu tenho Não importa qual a gente Me ataque agora Eu corto tudo e todos Fazer as montanhas Sem a visão Que sua presença Quebro sua postura Assim como a espada Com o sacrifício de Ken Toquito Pode ter certeza Eu não paro por nada Viro no pescoço Golpe solidado E eu nunca soltarei Meu Deus O que foi que eu me tornei? Se eu ainda posso lutar Eu não vou me entregar Let's class! É isso aí! Só vem com a gente, clã! Ei! Ei! A nobreza vem de dentro É o ato de ajudar Deixa o like, compartilha Se inscreve e se gostar Que ninguém pretende se entregar Superam tudo Pra proteger Mesmo lutado Durante a noite mais longa Deve aguentar Até o amanhecer Cara Eu acho que isso aqui Foi um dos maiores Projetos Da cena geek Que eu já ouvi, viu? Pra quem não leu o mangá Isso aqui É um mangá puim, pô O que o Lex fez aqui É algo extraordinário Nunca já visto No cenário geek, hein? Ele foi na cronologia Do mangá, né? Começou ali com Rengoku E E o Akasa Aí veio o distrito Do negócio lá Do... Esqueci agora Sei que foi a cronologia lá Do anime recente aí Do... O Zui Aí foi pelo Zui Aí parece que depois é o... O Doma Parece Não sei Sei que eu acho que ele seguiu a cronologia Do... Do mangá do anime lá Muito, muito surreal Na moral Isso aqui tá muito lindo Acho que o Lex Gachou todo o seu dinheiro Mandando editar esse vídeo aqui Porque tá muito linda A cronologia Todos que participaram Gostei muito da parte do WB E do Rodrigozinho Cara Rodrigozinho Tinha que ser Rodrigozinho Interpretando Cocô Chibô Acho que é Cocô Chibô O nome do cara Não sei Eu acho que é O cara lá aqui É o... O Fortão lá E a parte do WB Eu acho que foi uma das partes Que eu mais gostei E do... A Caixa de Cruz também Essas três Foi surreal Mas cara Que baita projeto Parabenizar todos Que passem para aqui Do do som Quem cantou E o Lex Que fez a letra sozinho Cara Pelo menos A que diz aqui Que ele fez a letra sozinho Que baita projeto Que baita projeto Cara Eu não tenho palavras Para admirar O que foi Esse especial De 300k Na moral Uma das coisas Mais surreais Que eu já Vi De react De rap De música De anime Esse Foi um Os parabéns Lex E todos Que participaram O WB Quem fez a Mix Mais Quem editou Quem fez o beat E quem cantou E principalmente O Lex Clash Por ter feito Uma obra de arte Só isso que eu tenho a dizer Perfeito Quebra o que eu tenho a dizer E o que eu tenho a dizer Que eu tenho a dizer Obrigado.